Olá Pessoas, Sardine Nerd, mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, sou o Yookai. O vídeo de hoje é um vídeo de série, na verdade. Está muito alto, é a música de fundo. Acho que o site tem uma música interna, né? É, o site tem uma música interna que está junto com a outra música que estava dando conflito. Perdão por isso, eu não tinha percebido aqui, agora eu vi. Eu percebi que por causa do fone de ouvido estava vazando o som. Agora eu vou ligar o som anterior mesmo. Então, novamente, desculpa aí. Aqui é mais um vídeo no canal Ratero da Vida, boa noite, boa tarde e bom dia. Sou o Yookai, é o vídeo de hoje de uma série. É série em que você está vazando o som do clipe ali, sem querer. É, bagunçou um pouco, mas vai assim né, porque está tudo bem. Então, é Halo. Acho que a pronúncia é Halo, eu não tenho a certeza da pronúncia. Tenho quase certeza que é Halo. Eu falei uma vez na classe que um aluno estava vendo Halo. Alguma coisa assim com a pronúncia um pouco diferente e ele me corrigiu. Halo. Halo, eu não sei a pronúncia. Halo, alguma coisa assim. Halo, deve ser Halo mesmo. Enfim, aí, bem, eu falei dessa série por um motivo muito simples, cara. Eu não joguei a franquia. Eu não sou Xboxista, pode dizer assim. Se é que existe aqui o Xboxista. É... Microsoftista? Microsoftista? Não sei. Não é sonista, então é alguma coisa da Microsoft, né? Eu nunca fui muito jogar os consoles da Microsoft, no caso Xbox, né? Eu joguei Halo um tempo, assim, no sentido de conhecer o jogo por meia hora, tá ligado? Você joga um pouquinho, mata os bichinhos, tá de boas. Eu nunca sei nada de história de Halo. Aí, tipo, vê a série. E eu quero comentar aqui uma coisa pontual em relação à série. E principalmente em relação, novamente, aos fãs. Enfim, em relação à série. Só uma coisa bem pontual mesmo. Por que que eu quero fazer um vídeo sobre a série? Primeiro que eu não tenho muito tempo pra fazer vídeos sobre coisas que eu quero fazer, assim. Tipo, de anime mesmo dessa temporada. Eu queria fazer de vários, mas não tá dando tempo. Esse aqui eu peguei um dia pra falar porque eu queria falar desse momento específico da série, que é o super soldado e a programação de um indivíduo. No caso do Chief, né? Do Chief, também interpretado pelo cara ali, que eu não lembro o nome, com o nome de John de personagem. O John, né? Interpretado pelo Pablo. Não, o tal do John. John 1, 17. Ou 117. 117. Que é a armadura dele, né? O número dele de soldado, super soldado. Eu não lembro o nome de super soldado deles agora. Esqueci. 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 Mas enfim, eu quero falar dessa pegada de criar o humano perfeito. Eu acho muito interessante a personagem Heisei. A doutora Catherine. Cara, é exatamente isso que eu gosto na série. É a criação do super soldado. O plot do inimigo é... Whatever. É só um inimigo alienígena com uma pedra alienígena que eu ainda não sei ao certo para que serve. O plot da Orphan, que é a asiática. Whatever. O plot do amigo do John, que abandonou a força militar e foi lá fazer o negócio. Também. Whatever. O plot dos personagens secundários dos humanos ali, tipo o pai da cientistazinha. Aquele general lá. O Barbudinho. Que... Eu não lembro o nome dele agora. Que... Sorriu com essas coisas. Que era casado com a doutora Halsey. Halsey. Ou Kathleen. Esse cara também não é nada. A filha dele também tem um arco whatever. A própria... A Cortana legal. O arco da Cortana. O arco dos soldados, que é os... Não sei se o nome dos soldados. São da tropa do John. Né? Os super soldados do Halo. Que eu vou ter que pesquisar aqui porque é vergonhoso. É... Eu vou pesquisar. Cara, é. Tem um nome pra isso. Super soldado da série. Meu Deus do céu. Como a gente é ignorante, né? Meu Deus do céu. Vacilão, vacilão, vacilão. Tem o nome deles aqui, fios. Master Chief, blá blá blá. Super soldado, blá 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 blá. Tem o nome dos seus soldados, caramba. Os Covenants, tá, 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 tá. Espartans. Espartans. Nossa, mas... Que caiva. Então, os Espartans. Passando tanta vergonha que eu vou colocar as imagens, né? É... Então... A graça do negócio é os Espartans, a Cortana e a Hayley. Halsey, Halsey. A Dutra Halsey. No resto da série, é interessante. A série é bem dirigida. A série tem uma tradicionária funcional. Acho que as cenas de ações são bacanas. Acho que respeitam um pouco o jogo em geral. Mas o central aqui é a construção do indivíduo perfeito. Que é a ambição da Halsey. Que é construir o super soldado. E não apenas o super soldado. O super humano. Quem é o super humano? Aquele que é perfeito moralmente. Perfeito intelectualmente. E perfeito fisicamente. Ou o máximo possível disso. Que é a utopia da transcendência que ela ambiciona. E que fica muito claro durante a série inteira. E principalmente no fim. A personagem mais legal é Halsey, cara. É o personagem mais foda. E a Cortana também por tabela. Mas a Cortana é como cópia dela, né? No caso. E, velho. Essa parte em Halo é interessantíssima. E o arco do John. O arco do nosso querido Chief. É o arco legal pra caramba também. Porque que é o arco de redenção. Daquele que era uma máquina. Um robô que vira humano. E blá blá blá. Ganha sentimentos. Não sei o que. E blá blá. Então. E lutando contra os Spartans. Que são máquinas de matar. Destruidoras. Não sei o que lá. Super soldados. Enfim. Eu gosto dessa parte do Halo. É essa parte de você construir. A utopia de ser humano. E, aliás. A utopia de ser humano da Halsey. É bem interessante. Ela tem os fins. Os fins justificam os meios. Sim. Ela tem isso. Mas a utopia da Halsey, cara. É bem interessante. Eu acho. A construção dela de manipulação. De. Não só das capacidades genéticas. Genéticas. Não. Habilidades científicas dela. Para fazer. Clones. Para fazer. Uma transmutação do humano. Entre aspas. Um humano transgênico. Por aí. Para assim dizer. A frieza dela. Como. Sei lá. Como filósofa. Pode dizer assim. Também. Ela tem uma filosofia muito forte. Que é interessante também. E. A desumanidade dela em si. A Halsey mata a pau. Ela segura a série nas costas. Esse é um ponto central. Dessa. Dessa primeira temporada. Ela segura bem nas costas a série. Porque o resto mano. O resto é só. Fã service. Tá ligado? O resto é você fazer um negócio. Para. Para a fã. Mastigar. E engolir. É. É um latado americano. Tá. Não tem grandes. Coisas. Até tem um romance estranho ali. Do Tiff. Fica uma. Mocinha lá. Que é. Que é o nome dela. Essa mocinha loira aqui. Que é. Uma que tá. Próximo. Do arco. Da iluminação. Também. Ela. Avança. Pelo cosmos. Imaterial. E blá blá blá. Que é quando ela toca os anéis né. Aqueles anéis. De pedra. Que dão acesso ao mundo místico. Enfim. Tudo isso aí. É. Mais ou menos. A parte legal. É. A Halcer. O Supersonado. O arco do Supersonado. A Cortana. É divertido. A cena de ação. Mas aí. Me pergunta. Por que que os fãs ficaram puto. E meio ambíguo. Quanto a série. Porque a série. Ela. Faz uma coisa chamada. Adaptação. Ela não é uma copy cola. Ela é uma adaptação original. Ela não é uma adaptação. Que visa. Transcrever a obra original. Para um outro formato. No caso. Formato de série. E o pessoal ficou macho com isso. Porque. O plot. Foi. Entre aspas. Corrompido. Eu particularmente. Acho que. Tá clichê. Não tem nada demais. Assim. Não achei tão feia. A corrupção do plot. Os Spartans. Não engrandecem muita coisa. Os humanos. Não engrandecem muita coisa. Os alienígenas. Também não engrandecem muita coisa. A série é interessante. E mediana. Assim. Bem mediana. Beleza. Só que. O que me chama a atenção mesmo. É esses arcos mais filosóficos. Os arcos mais. Assim. Intensos. Psicológicos. Que são os arcos que a Halsey faz. Porque ela é o personagem que leva nas costas isso. Tirando um pouco o próprio John. Que o John também leva um pouco nas costas. Porque o John. Ele. Como posso dizer. O John. Ele. Vamos ver uma crítica. Eu tava falando mal. Do esquema da série. Deixa eu ver aqui onde tava. O John. Ele meio que tem um arco muito interessante. Sabe. Um arco. Que eu diria. De. Amadurecimento. De você tomar as rédeas do próprio destino. De você também. Controlar. Pode dizer assim. Que eu tava dizendo a crítica. Controlar. A. A. A sua própria. A sua própria ética. Sabe. Você criar a sua própria ética do zero de novo. Tirando todo o contexto de arco de personagem. De ser criança. Sequestrado. E tals. E criado como soldado. Desde o começo. E blá blá blá. Então. Aqui a crítica no twitter. Do cara lá. Dos. Feitos. Criadores. Um dos criadores. De. Halo. E falou. Não. Tá. Muito diferente. Tá. Apenas inspirado. E tá saindo fora do plot. Eu não vejo problema nenhum. A série não é redonda. Tá. A série não funciona por si mesmo. Sendo sincero. Não funciona. Ela. Tem bastante. Momentos meio bobos. Assim. Meio. Ok. Só de boas. Nada grandioso. Só que ela funciona no sentido visual atmosférico. O sentido do visual atmosférico. Ela respeita bastante. Tipo. A pegada de Charater Design. As armaduras. As batalhas. A ordem unida ali dos Spartans. Como é que eles lutam. Os alienígenas lutando. Bem videogame também. A primeira pessoa. Quando eles põem a tela em primeira pessoa. Para fazer o negócio rodar. De maneira mais imersiva. É da hora. É. É. E agora. A saga da menininha lá. Loirinha lá. Que eu esqueci o nome. Olha se tem o nome dela aqui no cast de personagem. Que eu esqueci o nome de todo mundo. São muito zero esquerdo. Eu suponho que seja. Nem sei quem é. A Cortana. Tem outras pessoas de elenco. Aqui só tem esses quatro elencos. São os piões. Cara. São muito. Sovina cara. Caramba. Deve ter mais gente aqui. Enfim. A personagem lá da menininha loira. Que é uma das sequestradas dos inimigos lá. Que são. Que são os inimigos. São aqueles alienígenas. Que eu esqueci o nome agora. Que não são os Spartans. Enfim. Ela é sequestrada. E vai fazer o arco dela de redenção. Entre aspas. Deixa eu ver o nome deles aqui. É. Que. 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 Covenants. Maus aí cara. Então. Os Covenants. Os Covenants. Aquela menina sequestrada. E quer fazer o arco dela. De espião. E depois ela regenera. Regenera entre aspas. Vira mocinha. Fica em crise. E entra em grande. Conexão. Com o John. E blá blá blá. Vai. Entendeu. Mas. É mastigadinha. Sabe. Não é divertido. A Cortana eu adoro. A Cortana eu gosto pra caramba. A personagem que eu mais gosto. Acho que uma das que eu mais gosto. É a Hayley e a Cortana. Porque a Cortana. Ela tem aquela tirada de humor dela. De ser um Miá. Extremamente incrível. Extremamente inteligente. Extremamente competente. E muito muito foda. Só que. Que vai se humanizando. O arco de humanização do John. No sentido de sair de uma. De um super soldado. Se tornar novamente um ser humano. Voltar para as origens. Pode ser assim. E o arco da própria Cortana. De ser um Miá. Que vai se humanizando. E se tornando cada vez mais. Verossímil. Incrível. São os arcos mais legais. Assim. Do anime. Do anime. Do a série cara. São os arcos mais interessantes. E o arco da Halsey. Que a Halsey. Aquela que vai. Da. Da. Pessoa meio assim. Inteligente. Para completa. Monstro. Ela é o monstro da série. Isso é legal. Ela é o vilã. A vilã da série. A vilã da série. Não é os. Covanantes. Covanantes. A vilã da série é a Halsey. Entendeu? isso é divertido, porque ela é o demônio encarnado, assim, tá ligado? E lógico, daí tem todos os paranóias, os esquemas por fora do do plot em si do negócio que é ter um contato com o mundo transcendente, que eu não sei ao certo de onde vai esse negócio. E o fim em si, o fim da série, o último episódio quando a Cortana faz o que ela faz é interessante. Eu achei bem interessante. E aí eu fiquei curioso. Fiquei bastante curioso o que vai acontecer no último episódio. No próximo temporada, por causa do último episódio. E aí os caras da... que eu tava dando uma lida, os produtores falam não, a gente ouviu as críticas dos fãs, a gente vai mexendo na segunda temporada, a gente quer corresponder aos fãs e blá blá blá. E é por isso que eu odeio série. Eu odeio série. Por quê? Porque série ela sempre tem essa de ficar comendo na mão dos fãs, não que anime não tenha, mas anime tem bem menos disso. Faz a adaptação ali do jeito dele, sai errado, saiu, foda-se tal. Mas série não, cara. Se der errado, eles cancelam, mandam a puta que pariu, que nem fizeram com o Constantine, com o Hellblazer, fizeram com outras séries aí que eu gostava ou gostava um pouco. Então eu não confio em série, cara. Eu não confio em mercado americano. Eu não confio no... na indústria cultural norte-americana mas nem lascando. Mas nem lascando eu confio na indústria cultural norte-americana. Então... Eu não me apego muito, cara. Eu vejo a série por ver, assim. Mas tem várias coisas que ficaram na primeira temporada, segunda temporada e desapareceram. E eu gostava da série. Então eu odeio norte-americano. Eles deviam tancar a série até o fim. Um dia eu fazer uma temporada e ficar falando ai, vamos mudar a segunda porque os fãs criticaram. Não, cara. Faz o que você tem que fazer e faz bem feito, mano. Faz o melhor que der. Se tiver público, tem público. Se não tiver, não tem. Não, faz o quê? Faz um negócio bem feito que vai ter público mesmo que não seja um bando de viciado gamer aí que gosta de coisa o máximo possível próxima do original, uma adaptação perfeita. Copiar e colar do jogo. Que não existe. Enfim. A série é fraca mesmo. Tem vários pontos negativos. Não tô dizendo que tem pontos positivos. Tem vários e vários pontos negativos. No sentido principalmente de clichês, tá? Mas a parte de, digamos, desenvolvimento dos personagens mais interessantes que no caso é o próprio John, a Halsey, a Cortana e só. E talvez um Spartan aqui e ali. Principalmente a Spartan loira que eu não lembro o nome. E só. É só. Então, nesse sentido, aí a série engata. Nisso ela é legal. E não. Logicamente na atmosfera também. Porque ela transmite uma atmosfera muito legal. Muito interessante. Um contexto científico muito legal também. E é mais ou menos verossímil. No sentido de ser divertido. É divertido, né? Aquele contexto científico nas coxas que não explica nada. Esse contexto da série é um pouco mais intrincado. Então ele tem umas bases fantásticas de tecnologia que meio que são convincentes até certo ponto. E é divertido. É divertido em geral. A série é bem divertida. Esse review tá uma bosta. Eu sei de que tá uma bosta. Mas eu queria falar um pouco da série. E comentar um pouco sobre o que eu achei dela. E seguir em frente, né? Porque sabe como é, né? Isso aí. Eu tava afim de trocar uma ideia. Trocar uma ideia comigo mesmo. Falando mais alto. Se eu quiser ouvir isso aqui. Maus aí, pessoas. Eu não mando nada de Halo. Eu não mando nada do plot em geral. Eu fiquei razoavelmente contente com a série. Embora ela não seja lá as mil maravilhas. E eu fiquei contente com o fim da série. Último episódio. Eu gostei bastante do último episódio. E eu gostei bastante do que a Halsey fez. Eu adorei o arco dela. O arco dela de desumanização. E de usar todo mundo. E manipular todo mundo. E ela me enganou junto. Na hora que ela foi capturada. Achei divertido. E ela enganou o ex-marido. Ela enganou a filha. Ela enganou os humanos. Ela enganou todo mundo, cara. E ela foi traída pela Cortana. Mas esse personagem em específico. Como ele se comporta. Como ele é desenvolvido. Que é a Halsey. E como tem as tonalidades. Que vão se desdobrando. Descascando. Como se fosse a cebola. Isso é fenomenal na série. É o personagem que leva a série nas costas. Claro que o John é legal também. E a Cortana é claro. Mas mano. A Halsey leva a série nas costas. Ela tem tantas camadas. As camadas são tão interessantes. E a filosofia que ela vai desdobrando. Conforme ela vai criando a sua ambição. A sua megalomania ali. Destrutiva. E grande vilã. É. Genial. Os alienígenas são qualquer coisa. Qualquer coisa. São porcaria. Tá de boa. Tá no escanteio ali. E o resto das coisas. Tirando aquilo que tem a ver com a Halsey. Também não é grande coisa na série. Mas a Halsey. Leva a série, cara. É por isso que eu gosto de série. Quando eu pego um personagem pra gostar. Ah, mano. Já era. Entendeu? E essa aconteceu. Não tem como não gostar da série por causa dela. É por isso que eu gosto. E o resto não interessa tanto. Eu quero ver o arco dela. Eu quero ver o que ela vai fazer. Tô curioso pra ver a ambição dela sendo efetivada. O resto, pra mim, é circunstancial. E não sei se isso foi ou não. Fiel e fidedigno ao jogo. Mas tanto faz também. Agora já era. Se for fiel ao jogo, legal. Se não foi, também tanto faz. Porque eu não ligo. Mas os fãs ligam. Então o problema é deles também. Mas é isso, galera. Desculpa aí. Ficou uma revolver bosta aí de Halo. Ou a série Halo. Eu só queria comentar um pouco sobre o que eu achei da primeira temporada. Eu vi faz um tempo já. Eu não lembro direito. Como eu falei, sem tempo pra fazer review. E eu quero fazer uns reviews dos animes dessa temporada aqui. Alguns estão terminando agora. Ver se consigo milagrosamente fazer alguns vídeos aí. Porque não tá dando tempo pra nada. Eu faço, acho que, o vídeo de domingo. O vídeo do AF. Pra ter um por semana. E, de vez em quando, uns vídeos aí de AFV. Porque eu quero manter uma certa frequência nesses tipos de vídeo. Agora, vídeo de review já é mais complicado de fazer. Tanto porque eu tenho que pensar um pouco sobre o anime ou sobre a obra. Enquanto porque eu tô sem tempo mesmo. Então é isso, galera. Obrigado aí. Até mais aí. Falou-se. E até uma próxima série. Ou próxima aninha, na verdade. Série eu até vi uma outra que eu queria falar um pouco. Mas acho que eu não vou falar não. Talvez uma que eu tô vendo agora eu fale. Que é uma parecida com Normal People. Que é um drama inglês. Talvez eu fale um pouco dela também. Mas uma coisa mais breve, né? E mais posterior também. Mas é, coisas que ninguém vai gostar de ver. Ninguém vai ver mesmo. Mas eu faço porque eu quero fazer. É isso aí, galera. Valeu aí. Até mais aí. Boa série pra vocês aí. Joguem o jogo e vejam Halo. É divertido. Falou-se. Joguem o jogo e vejam o jogo.